Música Azul era velho, bicho era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde deu um domingo azul A bela e bicho Eu penso da moça bonita da praia Que bobo a viagem E a moça do beijo A tarde deu um domingo azul A bela e bicho era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde deu um domingo azul A bela e bicho A bela e bicho A bela e bicho A bela e bicho era a moça mais linda de toda cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro A bela e bicho era a moça mais linda de toda cidade Seus olhos azuis como a tarde A bela e bicho era a bela e bicho era a moça mais linda de toda cidade Obrigado.